E viva os domingos de Atletiba, viva, viva, começando mais um vídeo aqui, hoje é dia de Atletiba e vamos pra cima dos caras, não quero nem saber, hoje é goleada, vamos massacrar, tem que massacrar, 1 a 0, hoje é goleada, faz tempo não mete uma goleada, hoje é 3 a 0 pra nós, fora o baile e essa é a sexta rodada, sexta rodada do Brasileirão, vamos pontuar aí Manga, cuzão, fugiu do Caldeirão, 4 a 0, manga arrombado, se vendeu por 1 trocado, Pedrinho também, filho da puta, 2 a 1 hoje, 2 a 1, 3 a 1, vamos ver, quer tomar gol ainda, salvei, 2 a 0 hoje, ei mano, vou dar palpite, não vou dar palpite, 2 a 0 hoje, sem sofrimento, salve Aleph Manga, 3 a 0, boa caralho, isso, e nem um do Manga, Manga não vai fazer gol, lógico que não, eu aposto milão que o Manga não vai fazer gol, aí depende, aparece lá, do jeito que eu sou azarado pra aposta, aparece, Manga foi reintegrado à equipe e vai jogar o Atletiba, Bom família, se inscreve no canal do Vídeo Atlético de Cana aí, muito bom o cara, ou, sério, assistiu os vídeos dele, muito forteu, sério Aí, pô, e quanto vai dar o jogo hoje? Hoje, mano, 3 a 0 Qual o nome do teu canal aí, faz teu merchan É, Atlético de Caninhos, só pesquisar Boa Com TH, Atlético de Caninhos, só pesquisar Boa, tamo junto É que clássico que é clássico, eu tô confiante Vai ser 5 a 0, porque você não vai saber de nada, vai ter festa na Baixada hoje Aqui eu sou Atlético de Cana verdadeiro, fanático Boa Hoje vai dar 3 a 0 Boa E aí, é nóis, 3 a 0 e mais nada, ó Tchau Manguinha, já era pra você, seu bosta E pau no cu descoxa Pau no cu descoxa Vamo lá Mais, valeu Você quer o real ou que não vai ser real? Eu quero real Correto, 1 a 0 Não, então não é um real É 6 a 0 Boa Ah, real é tipo 3 a 0 com 2 gols no lado nosso, mas eu acho que vai ser empate, porque é sempre assim Não, não vai ser empate não, pô Não sempre é empate, cara Não, sempre é, mas hoje não é sempre, cara Hoje é um dia diferente Pô, não salve aí pro canal Vamos 3 a 0 hoje aí Pau no cu descoxa Pau no cu descoxa Quanto vai dar hoje? 3 a 0 Boa Dois gols do Vitor Roque e outro do Terence Ah, isso falou nome, isso já é E aí? Eu tô confiante também, mas acho que vai dar 2 a 0 Ah, mas tá bom também 3 pontos é o que importa, né? Amém É meio a 0 o dado Ah, isso tá ótimo Valeu Valeu 2 a 0 Boa E aí? Jogo hoje, o Furacão vai socar 3 a 1 no coxa hoje Tá ótimo, não queria tomar gol, mas tá bom também Valeu? Primeiro tempo nosso nunca é tão bom, né, cara? É Segundo tempo é Furacão É isso aí, pô Valeu, tamo junto Valeu Fala pessoal, acompanha lá o canal do Vida de Atleticano, Fernando Hoje o Furacão é 3 a 1 E aí, minha galera? Nervosa Não vai assumir, não vai assumir Não vai assumir É, 2 a 0 hoje 2 a 0? Piorito pra caralho É, você sempre tá, né, velho? E somos a maior E somos a maior Nosso no Brasil Ninguém vai gostar E vai com a puta que eu pariu E aí, vou de 3 a 0 hoje, vamos dar Não vou de 2 a 0, vou de 3 a 0 Não vou tomar gol hoje, tá louco? Todo jogo tomando gol hoje Então vamos tomar gol 3 a 0 Chega de gols Chega de gols, pelo amor de Deus Aí, ó, vai dar 2 a 0 hoje Esquece, 2 do Vitor Mock 2 a 1 Boa, vamos Boa, vamos Boa Nossa, foi o tempo que eu vou pegar a fila aqui, hein Acho que hoje vai dar umas 80 mil pessoas Salve, 2 a 0 3 a 0 Boa Olha lá, o Vitor Mock Aí sim, hein 3 a 0 hoje 3 a 0 hoje 3 a 0, sim Boa Pau no cu nos coxa Nunca critiquei Bateria 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 Pau no cu nos coxa Bateria Pau no cu nos coxa Pau no cu nos coxa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?